Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mago das Goodies E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Goodies E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí um carinha que postou um vídeo no YouTube aí um tempão atrás Sobre as coleções de goodies que ele tinha, tipo, quando ele postou o meu canal nem existia, mano Então hoje eu vou estar reagindo nesse vídeo dele aí porque eu achei insano, não assisti o vídeo porque eu quis reagir com vocês Que eu achei muito top, mano, muito top mesmo, inclusive vocês vão ver, vamos reagir logo, vamos parar de enrolação Bom galera, vamos estar aqui reagindo o vídeo desse menino aqui Mais um vídeo, e hoje eu vou fazer um vídeo da nossa coleção de bonita, minha e do... Eric Galera, eu acho os pacotes de goodies que eu compro, mano, muito grandes Agora esses daí são exagerados, mano, você é doido Bora ver aqui Agora melhorou, né A gente vai fazer um vídeo da nossa coleção, essa é a minha coleção, eu tenho umas 300 Não, 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 pode mostrar agora A minha dá de ver por causa que é saquinho, né gente Olha aqui Eu tava jogando com o Eric, ele achou uma leiteira antiga que eu perdi Daí ele ficou pra ele Ó Eu ganhei dele na verga Tá gente Eu vou arrumar aqui e o Eric vai mostrar primeiro a coleção dele Depois eu mostro a minha coleção Bora adiantar, né É um gato verde É um tipo que ele tem Tem amarelo Bota as cores pra tu mostrar as que tu tem Uma amarela Peraí que eu vou botar azul Pior que é meio roxo Essa daí tinha que ser especial Ela é uma laranja É uma velha Como é que na câmera não aparece que é roxa Olha ali, ó Olha na câmera Por causa que tá com luz E é na câmera E essa daqui é mais uma das mídias especiais que eu não poderia ter mostrado agora A laranja, deixa eu ver essa daqui Essa daqui é uma normal É, todo mundo tem Mas ela é bonita Aqui é mais uma laranja meio vermelha Uma verde Uma laranja Ele tem uma normal Mostra a tua especial O legal, mano, é que eles falam, tipo, diferente O sotaque dele é diferente do meu, tá ligado É massa, tá ligado Eu fico muito feliz de conhecer outros sotaques brasileiros, entendeu Eu acho top demais Uma... Peraí que vocês não estão, acho que, vendo direito Oi, eu sou o Verdinho Ó, tá mais uma verde Ó, aqui, ó Uma... Uma normal As gudas deles são muito top, mano Top, top mesmo Um normalzinho lá, especial Hã? Um amarelinho Cadê esse? Outro amarelinho Uma roxa Mas na câmera não parece que é roxa, ó, pessoal Parece que é azul Isso aqui tá a cabeça Aqui, ó Uma... Uma outra laranja Peraí pessoal, tamo assistindo um pouco Uma roxa Uma roxa, uma amarela que não é especial também Não é azul? Pra mim é azul? E roxa Aqui, ó, especial A gente acha ela especial Opa A gente acha essa daqui especial Porque acho que ela tem um... Pera, deixa eu comer Quisquinho preto ali, ó Ela é a única Não tem É E ele tem uma especial Que ela é Daquela Dela Essa aqui Ah não Ó, mais uma dessa Cadê aquela especial? Essa daqui é uma olho de gato especial dele Porque ela é muito fininha Ladrão Ela é muito fininha Cisne, eu acho que nem tá conseguindo enxergar Por causa que não tá com luz Liga lá Ó, parece que tá vermelha Por causa da roxa Mano, as goods desse menino é muito insana Futuramente aí, quem sabe Eu não compro umas goods dessa aí, mano Mais pra frente Por enquanto não Por enquanto É as goods que eu tenho Já é o básico, então Mais pra frente aí eu compro Várias goods top, mano Se o canal crescer Crescer mesmo Que eu vejo que vai crescer Aí eu compro umas goods novas Top Agora por enquanto Não vale a pena eu Investir muito não Então acabou Acabou? Ele tem Essa é a coleção dele Então Ó Quantas, Eric? Cinquenta e três E eu tenho Eu tenho trezentas e vinte Dizentas e vinte e quatro Misa especial eu não jogo por nada com nós E agora eu vou pra azarda e ele vai Ó, pessoal Ó, pessoal É o meu coleção Ó, pega que agudo Aqui na câmera Tão bem bonito Olha isso aqui Que bonito Gente, eu tenho uma bolita linda Eu tenho uma... Gente, eu tenho muitas bolitas lindas Eu tenho cafeteira Ó, cafeteira Essa daqui é uma cafeteira Mas ela tá muito escura Minha leiteira Minha ex-leiteira Ó, gente Eu tenho uma bolita transparente Ah, não é essa Eu tenho bolita leiteira Eu só tenho três leiteiras E aquela minha leiteira Ó, minha Essa daqui Minha ajuda Pra não sair aqui Então, pessoal É trezentas e vinte e sete bolitas E agora me ajuda a guardar E para de atirar Senão ele tá caindo Pessoal Daí a gente vai jogar uma partidinha Gente Galera, é o seguinte O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem assistir esse vídeo O link vai tá aqui na descrição Do vídeo original E tamo junto aí Para o próximo vídeo, gente Próximo vídeo Se você quiser se inscrever no canal Aqui Canal Mago das Good Se inscreve aí Que esse canal é focado em good, mano Então Se você gosta de bolinha de good Já se inscreve no canal Valeu